E não falar que aquele time é uma vergonha, tá ligado, velho? Não dá, não dá. Ou você ama, ou você não ama. A gente, desculpa, a gente ama o CS brasileiro. E aí a gente fica puto quando a gente vê a mesma coisa acontecendo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho ou a gente é banana, tá ligado? Não dá pra ser os dois, velho. Ou a gente faz a festa pra porra do Jamie ou a gente faz a festa pra porra do Arte. Não dá pra botar os dois na mesma festa, tá ligado, velho? Porra. Porra. E é aquilo que o Michel falou, velho. Tipo, o Michel já falou isso há um tempo atrás, que é aquele proibido dos caras que vira proibido do seu, velho. Você podia perder esse round de boa, era um eco do fluxo, mas daí é o jeito que você perde. E eu sabia, e eu sabia. Tipo assim, não dá, não dá, tá ligado? Como é, você vai falar pro Dimitri, tá ligado? Free, free. Não pode, Tigrão. A culpa é do Felps? Não. Eu quero acabar com o Felps? Não. Mas tá ligado, velho? É esse conceito. Não é aceitável o jogador ir tentar o Ace. Não é aceitável, velho. No sentido assim, você pode tentar o Ace quando você já tá ganhando o primeiro mapa, quando você é o time mais forte, quando você é o favorito, porra, tá ligado, velho? Tipo assim, velho, quando você for tudo isso e tiver tudo suave, aí você tenta operar, você tenta o Ace, você tenta tudo, velho. Ah, e aí eu concordo com você, isso é verdade. Tipo assim, pra mim é free, e nesse mundo você falou que ganha o round, que ganha o mapa, que você tem uma certa gordurinha, né? É, que você tá pelo espetáculo, velho. Você tá pelo espetáculo. Tipo, olha aí, ó, espetáculo, velho. Porque isso daí, ó, isso daí que aconteceu agora, isso daí acabou o jogo, acabou o jogo pra nós, velho, acabou. E era um jogo que, tipo assim, o Felps pega as quatro kills. E eu não tô falando sobre o Felps, eu tô falando sobre o conceito. O Felps pega as quatro kills. Tem quatro jogadores vivos. Galera, concentra. Tem arma aqui. Você aí, você que tá de USP, vem pegar essa arma aqui. Joga comigo. Vamos sério. Aqui é nóis, porra. O jogo muda. E o psicológico do Felps lá em cima nessa hora, né? Agora banho de água fria aí, velho. Mas eu acho que tirando a atitude do Felps ali, eu acho que o Woody não precisava, velho. Tinha um cara na A, tinha um cara na B. Eu acho que a atitude do Woody ali, 40 segundos, tentar pegar essa informação, não precisava nem um pouco, mas... É, então, pra mim foi mais o Woody do que o Felps. Mas, tipo assim, não é o rolê do round, é um rolê conceitual, né? Conceito, é só o conceito. É, no conceito alto. É só o conceito, velho. É só o conceito. A gente já tá há uns seis, né? Mais tempo falando sobre, mas há uns seis, sete meses que a gente pegou muito nessa parada de conceito, velho. Tipo assim, e esses rounds, eles são tão easy, velho, que se você colocar na cabeça, é assim e ponto final. É? 4x1 é dois em cada bomba, e marotado, a hora que o cara clicar na bomba, os dois aparecem. Ah, não, mas o cara tá com divida, azar. A gente só tem cinco conceitos que a gente não vai mudar. É isso, tá ligado? É, esse é um rolê de tipo... Acabou, esse jogo acabou. Mental, tá ligado? Esse jogo acabou. É, não é assim? Acabou. É muito louco, velho. Era um round que era o eco do fluxo, o fluxo nem precisava ganhar o round, velho. E sai o round de uma forma assim, velho. Tanto pra nós, quanto pra torcida, quanto pra eles, velho. Um round que custou muito mais do que um simples round, velho. É duro, velho. E aproveitar que o Lucão estava guardando aí, o VSM não jogou mal, velho. O VSM, ele foi pegar um cara de costas que tinha o Lucãozzi com pouco life na A, escutando o passo do cara, dando a trade no ult. Só que o cara fez um passo, um passo que voltou e ficou embaixo ali e ele já tinha feito barulho. É que o gritou pra ele. Eu não tô discordando de você, Tabetê, mas tipo assim, se toda hora essas paradas... Eu não tô falando do resto do jogo. Isso vai acontecer uma vez a cada dez jogos. Um 4x1 assim. Então, durante todas as outras mil vezes que isso não acontecer, você tem essa sensação. Eu senti, eu ouvi o passo, eu tive essa parada. Mas quando acontecer isso num 4x1, não tem eu sentir. Você vai pra trás, vai pra porra do bombe e acabou, velho. É isso. Mas é o que a gente sempre fala, né? Até quando o Michel falou Free Phelps ali, que até concordei na hora também, a gente fala que esse 1x4, ele sempre começa com o primeiro, né? Depois do 2x1, parece uma ilusão de que a gente tá na vantagem, mas aquele 2x1 U de Lucão, a vantagem era toda do... Aí, o time todo fica meio que... Esse round machuca e o time todo fica meio pá, velho. E o negócio, velho, o que eu acho que no geral eu e a gente acaba pegando ar é que assim, velho, o fluxo tá jogando legal pra caramba, velho. O fluxo tá podendo ganhar da nave aqui, velho. O fluxo quase ganhou o primeiro mapa. O fluxo aqui... Porra, velho. Mesmo fazendo um round aqui errado, um round aqui... Tipo, naquele round, a gente podia ter voltado pro jogo, velho. É que, mano, tipo assim, isso aí que a gente tá conversando são conceitos bem advanced, tá ligado? Tipo assim, a parada que o Apocão tá falando, tipo assim, que, mano, situação X é isso e acabou, tá ligado? É da hora pra caramba isso, tá? Mas, tipo assim, eu acho que o próprio jogador, nem que seja o Jamie, não consegue, tipo, atender a isso 100%. Mas o jogador que consegue atender a isso 90% já tá suave. O problema é que, velho, nós não atende nem 50% disso aí, tá ligado? E, tipo assim, isso que você falou, Gal, pra mim é o crucial, tá ligado? Pra mim, velho, o problema não é o Felps abrir pro quarto. Pra mim é o contexto do que que é esse jogo e como tá esse jogo. e aí esse conceito do tem que fazer X coisa e acabou é puta, ligado? E é foda, mano. É que, mano, eu sinto, eu fico meio triste às vezes com ser um rolê meio repetitivo, saca? Não, é duro. Você sempre, sei lá, parece que o time BR sempre perde igual, mano. Não, e até um negócio, velho. Ah, pô, deixa eu até explicar a parada, porque é duro isso. Ah, pô, Gal, que major bonito. Ah, nossa, como o torcedor ele torce e ele ama o CS brasileiro e o time brasileiro. Nossa, como o brasileiro... Cara, não dá. Ou você ama e você é intenso, ou você não ama e você não é intenso. Ou você tem um outro estilo. Não dá pra você ir em São Januário torcer pro Vasco, aquele time horroroso, subindo em quarto lugar da Série B e gritar o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor e você perder pro Sampaio e pro Correia e não falar que aquele time é uma vergonha, tá ligado, velho? Não dá, não dá. Ou você ama ou você não ama. A gente, desculpa, a gente ama o CS brasileiro. E aí a gente fica puto quando a gente vê a mesma coisa acontecendo. É muito doido, cara. Nós é muito foda, velho. Puta round do Felps que ele tava fazendo, nós conseguimos ser, tipo, o pior round do Brasil no dia de hoje, tá ligado? Era o round que foi, velho. Era o Ace. Provavelmente o round mais bonito em questão técnica individual, né? É duro. O Felps deu dois HS no simple e no beat, meu Deus do céu. Foi? Depois ele deu mais dois, cara. Aí, beleza. No round que eu falei que nós era melhor na bala, Bocão. Exato. Logo após você ter falado que nós era melhor na bala, pode crer, velho. É duro, velho. É duro. E aí virou o nosso desastre, né, velho? Olha. Olha. E aí Obrigado.